No período de quaresma, estamos apresentando no Top Cultura 25 Anos de História uma série sobre a Via Sacra. Hoje vamos rever a quinta e a sexta estações. Veja! Além da mãe, Jesus recebe o apoio de Simão Sirineu, que é obrigado a tomar a cruz. Por algum tempo, ele a leva nos ombros, por ordem dos romanos. Eles temiam que Jesus morresse no caminho, o que impediria crucificá-lo vivo, costume que ampliava o padecimento dos condenados. Para a igreja, segundo o pároco do Pilar, o apoio de Simão ganha um sentido maior, se considerarmos um dos mandamentos cristãos, quando fala do ajudar uns aos outros. Isso é uma mensagem muito interessante na Bíblia. Nós também temos que levar um pouco da nossa cruz para o Calvário, para a nossa redenção. Nós devemos também compartilhar do sofrimento do Cristo, para que haja a nossa salvação também. O gesto de uma mulher marca a sexta passagem da Via Sacra, que tem na sequência um exemplo de fraqueza e outro de força de Jesus Cristo. Na sexta estação da Via Sacra, mais um exemplo da força feminina. Tocada pelo sofrimento do Nazareno, uma mulher vence a turba e o cordão de soldados e alcança Jesus. Usando a túnica, ela enxuga o rosto dele, que fica estampado no tecido. Nos tempos modernos, o quadro recebeu um toque de interpretação teatral. Com o solo da atriz, que representa o papel desta mulher anônima, a quem ficou convencionado chamar de Verônica, como explicou o pároco do Pilar. Sempre tem uma pessoa piedosa, sai do meio do povo com aquela coragem, sempre a mulher é mais corajosa do que o homem, mais sentimental. E passou um lenço, aqueles lenços que eles usam, diz a história, a pesquisa bíblica, aqueles lenços que eles usam na cabeça, elas usam. E passou no rosto de Cristo, onde saiu a estampa de Cristo, como que no agradecimento, assim diz a tradição, diz a Santa Bíblia também. Daí que vem o nome de Verônica, porque a mulher em si, a gente não sabe o nome dessa mulher. Ficou com o nome de Verônica, porque Verônica significa imagem.